Olá pessoas que estão assistindo esse vídeo, aqui quem fala é o Caucau com mais um vídeo para o canal e hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, narrando umas construções que a gente fez, umas coisinhas que a gente fez, não é, Daniçal? Oi gente, tudo bem? Esse lugar aqui que o Caucau está voando tem muitas construções que a gente já fez, não é, Caucau? É, dá para fazer um vídeo inteiro só mostrando as construções, mas nesse dia a gente estava fazendo umas construções, não é, Daniçal? Olha, nesse dia eu fiz esse castato negroso e a Daniçal fez uma estufa muito de oito. Uma estufa de plantas, coloquei tulipas dentro, gosto muito de tulipas. Sim, olha só. Eu estava com um pouco de sono esse dia, né, Caucau? Sim. Eu construía um pouco e dormia e o Caucau me xingava. Por isso, desculpa, isso não saiu também. É, desculpe por te xingar, Daniçal, né? Essas duas ideias a gente pegou de um Pinterest que está mostrando as imagens aí, não é, Daniçal? Isso aí. A gente fez um pouco diferente, eu porque eu queria fazer diferente mesmo, a Daniçal porque ela estava quase dormindo. Desculpa, foi mal. Ai, ai, ai. Olha só, eu estava usando tijolo de pedra, não é, Daniçal? É, esse bloco fica muito bonito nas construções. E você estava usando? Eu usei vidro, madeira de pinheiro e pedra normal, escada de pedra comum. É. Então, eu estava no castelo fazendo, tipo, assim, olha. Torres? A torre do castelo, que tem uma torre, né, Daniçal? Bem legal, estilo diferente esse castelo. Você estava escolhendo o seu primeiro bloco. É, eu demorei, né, Caucau? Agora eu já estava afim de achar o lugar. O cantor está quase terminando, meu castelo. Agora você vai colocar o seu primeiro bloco. Agora eu vou começar, eu demorei, realmente. Demorei até para escolher o lugar, Caucau. Ah, você botou o seu primeiro bloco. Mas agora vamos. Quebrou o seu primeiro bloco. Botou a cabeça. Não é, Daniçal? Ai, am. Que lindo esse pôr do sol atrás do seu castelo. Olha só, Caucau. Nossa. Mas, então, legal, então. Fiquem com o vídeo agora. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E uma coisa muito linda que fica é botar roseira, Dani Sol. A cor é viva, né? Pelo menos na minha opinião. E também, samambaia grande. Quanto mais detalhe, mais legal. Sim. Então, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Né, Dani Sol? Isso aí, galera. A gente podia fazer um vídeo só mostrando as construções dali, né, Dani Sol? É, porque tem muitas. Tem mais de uma vila aqui nesse lugar. Então, deixa o like, se inscreve. Então, foi esse o vídeo. Até o próximo vídeo aqui do canal. E tchau. Tchau.